Vamos voltar a falar sobre o empresário que morreu afogado depois de cair com o veículo no Rio Pardo, na Zona Leste, Ribeirão Preto. Isso aqui é uma incógnita, gente. Porque o corpo do empresário, Marcelo Bueno, de 32 anos, estava dentro do carro. Marcelo e uma mulher passaram o domingo em uma chácara, só para você relembrar essa história. Quando eles foram embora, a história é a seguinte. Eles teriam perdido o caminho ali, se perdido, acabaram andando, 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 caíram dentro do Rio Pardo. A mulher, então, quando o carro estava dentro da água, a mulher conseguiu sair do carro, nadou até a terra de novo, né? E nadou ali para a margem e saiu correndo para pedir ajuda. Só que o Marcelo tentou sair do carro, pelo menos essa é a informação, e não conseguiu. E o carro simplesmente afundou. O corpo dele estava no banco traseiro do carro, quando o carro foi retirado do Rio Pardo, que você está vendo na imagem aí. A perícia esteve no local. O caso está sendo investigado e eu tenho uma reportagem para vocês. Põe no ar. No meio da tarde, peritos do Instituto de Criminalística abriram o veículo. Registraram fotos. Eles analisaram onde o corpo estava caído e a distância do local da queda do lugar onde o carro foi encontrado. Foram quase 15 horas de buscas. O acidente aconteceu perto das 10 horas da noite de domingo. O motorista teria se perdido e caiu com o carro no Rio Pardo. Essa mulher estava com ele e saiu sozinha do veículo. A mulher contou aos policiais que assim que o carro caiu no Rio, ela conseguiu abrir o vidro e sair do veículo. Ela foi levada pela correnteza até este ponto do Rio Pardo. Aqui, usou essa rampa de acesso a um rancho e subiu. Fez esse caminho e tentou pular este portão. Pediu ajuda e passou por aquela grade. Jaqueline escutou o pedido de socorro e ajudou a mulher. A moça bateu lá no portão e pedindo ajuda. Aí a gente foi, ajudou ela e perguntou o que tinha acontecido. Aí ela falou que o carro caiu, que tinha uma pessoa dentro. Aí a gente já acionou o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro veio. Aparentemente ela estava bem, mas assustada. Ela falou que pegou o carro, ela e ele, e foi descendo. Aí a hora que ela chegou aqui, que ela viu que estava com água, ela falou, ó, está entrando água. Eu falei, não, não está, não está entrando água. Ele pegou e falou assim, então vamos dar ré. E acho que ele tentou dar ré no carro. E aí é onde o carro desceu mais ainda. Pela manhã, uma equipe de mergulhadores do corpo de bombeiros percorreu um trecho do Rio Pardo. A partir daquele ponto onde tem as marcas de pneu, os mergulhadores vão submergir e tentar a localização desse veículo onde possivelmente aí esteja a vítima. O carro foi encontrado no começo da tarde. Nessa imagem, o veículo aparece sendo retirado do rio. Guardas civis acompanharam a retirada do veículo e informaram sobre o corpo do motorista. Houve o içamento do veículo com a ajuda do guincho da Arteres, da companhia da rodovia. E foram içados os veículos e o corpo parece que se encontrava no interior do veículo, na parte de trás. Como era o homem que estava dirigindo, a suspeita é que ele tentou sair do veículo e não conseguiu. Ele deve ter tentado sair, portanto, acho que não conseguiu pela dificuldade que se encontrava à noite e não conseguiu sair do interior do veículo. A vítima é o empresário Marcelo Bueno, de 32 anos. A família é dona de uma floricultura numa das principais avenidas de Ribeirão Preto. O tio diz que Marcelo sempre ajudou no negócio da família. Eu estava muito bem trabalhando com a família e com o pai. Eles trabalham com muita grama, chegam caminhões e caminhões de grama, eles saem para entregar. E ele cuidava da entrega. Entrega de grama e flores, porque eles vendiam muito para condomínios fechados, essas coisas. Então, tinha muita coisa. E ele que era o responsável dessa área. Marcelo estava em uma festa com amigos numa chácara perto do Rio Pardo. Eu estava em uma festa no bairro Ribeirão Verde e me parece que a festa era do lado de cima da avenida. Aí sai para vir embora e vem num lugar completamente oposto. Então, a gente vai estar investigando o que é que vieram fazer num lugar tão sinistro assim. Seu José diz que está difícil entender o que aconteceu e espera que tudo seja apurado. Ele é um rapaz novo e liso, pode ser que saia com mais facilidade e não conseguiu sair. É esquisito, né? O tio diz que Marcelo estava num momento feliz da vida e sempre foi muito apegado com a família. Principalmente com a avó, de 91 anos. Ele mesmo era xodó dela, da minha mãe. Que, na verdade, foi minha mãe, quando pequeno, minha mãe que criou. E tem outro irmão dele que está na Espanha, está em Madri e a gente não sabe se vem ou se... né? Então, você sabe o que eu estou pensando aqui? Bom, duas coisas, né? Primeiro, a peça-chave disso tudo é essa mulher que sobreviveu. É óbvio que hoje foi uma movimentação intensa para tirar o carro, encontrar o corpo, enfim, todos esses processos aí. Perícia no local, é a coisa do factual, né? Aconteceu, tem que resolver ali, tem que ver. Mas isso tem que ir para o distrito policial agora. Essa mulher vai ter que prestar depoimento e contar para... O que vocês estavam fazendo lá? Então, se a festa era do outro lado, por que você estava com ele dentro do carro? Para onde vocês iam? Ou se tinha mais pessoas, de repente ele saiu, deu carona para alguém? Porque pode acontecer, né? Você está numa festa, você vai lá, já está aqui perto, deixa eu ajudar, vai. E aí, de repente, ele pode ter dado carona para outras pessoas também, não se sabe. E na hora de sair de lá, ter se perdido mesmo. Agora, o que me chama a atenção, e é o segundo ponto que eu vou trazer para vocês, do corpo estar no banco de trás. Para e pense. Se o carro vai de frente, aí o carro começa a afundar. Qual que é o instinto da pessoa? Voltar. Talvez, a hora que ele se deu conta, ele tentou sair, ele tentou voltar, mas aí tem o vidro de trás do carro e ele não conseguiu. Pode ser uma das possibilidades. Coisa triste, né, gente? Os nossos sentimentos, os nossos familiares. Nós vamos ter que voltar nesse caso amanhã, né, gente? Nós vamos ter que ver aí para onde vai essa investigação, para saber o que essa mulher conta, se tem mais novidade, enfim. Porque essa história não tem que parar por aí, não. Até o próprio tio disse, né, nós estamos investigando para saber o que é que ele estava fazendo lá nesse local.